Silo! Chega! Deu o filho pra dentro! Pra dentro! Silo! Chega! Deu o filho pra dentro! Pra dentro! Feche o joelho! Sai! Pega! Feche o joelho! Pra baixo! Pra baixo! Pra baixo! Sai! Ao pravô! Ao pravô! Ao pravô! Pega! Feche o joelho! Sai! Pega! Pega! Coi! 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 Feche o joelho! Pra baixo! Pra baixo! Pra baixo! Sai! Ao pravô! Ao pravô! Ao pravô! O telefone!